2019 está definida. Fala galera, no tag de volta e manos, tá aí o adversário do Flamengo, vou mostrar os melhores momentos antes de começar aí, que já tá terminando o jogo, vai ser mostrado todos os melhores momentos, mano, não se esqueçam, lá no meu Instagram, MarlonNTG tá rolando o sorteio de camisa de futebol, pode ser o vencedor vai escolher a camisa que quiser, pode ser inclusive a do Mengão, beleza? Então, me segue, o link tá na descrição e o nome, o nick lá é MarlonNTG, só me seguir, beleza? Tá na descrição, então vamos ver agora os melhores momentos e cara, sinceramente, Flamengo vai atropelar esse time, cara, é muito fraco, na moral, vamos dar uma olhada aqui nos melhores momentos, que é pra aparecer, né, os melhores momentos, vamos dar uma conferida. Aí, ó, o gol, olha a pena, né, é o gol mais bonito do campeonato, olha o chapéu que ele dá, o pobre do Miami, que golaço fez, o jogador ali, olha o Jorge Jesus já dando aquela olhada. Vai lá, dá um recadinho pro Mr. Sorridente, não teve nada de provocação, né? Olha lá, foi lá brincar com o Jorge Jesus, mano, que golaço, velho. Mas cara, eu vou te dizer, esse gol não diz nada do que foi o jogo, porque o time não jogou lá essas coisas, não, erraram gol pra caramba, Então, o Flamengo é muito, muito, muito mais time, olha aí os lances. Cara, olha, mano, os dois times, um festival de erros, olha isso. Meu Deus, cara. O cara fingindo penalidade. Mano, foi muito lance de erro, não achei nenhum jogador muito perigoso, sabe? Uma jogada que realmente, putz, agora sim, mano, esse cara aí vai acabar com o Flamengo, não, velho. O Flamengo tem muito, muito mais time aí pra ganhar, então, você já viu ali o gol, como é que foi? Foi um golaço? Foi, foi um basta de um golaço, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, o Flamengo vai fazer um baita jogo. Acho que é dia 17, acho o jogo, né? Se eu não me engano, é dia 17 que o Flamengo joga. Deixa eu até tirar aqui, por enquanto. Vamos entrar aqui, ó. Pra vocês verem aqui minhas redes sociais, mano. Instagram ali, vocês podem estar me seguindo pra participar do sorteio de camisa de futebol. Me segue lá, participa, o último post que eu fiz. Tá, os, o, o, o sorteio, o post do sorteio. Então, dia 17 do 12, Flamengo e Al-I-Ral, Ilhau, alguma coisa assim, Al-I-Lhau. Não sei como é que pronuncia ao certo. Mas, cara, aquele jogador fez uma onda, fez aquele golaço, mas é que os dois times não tinham muito o que mostrar, né, cara? Eles chegaram até lá, mas futebol fraco, 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 fraco. E o Flamengo vai ter que se cuidar é com o Liverpool. Já vou dizer aí pra vocês. O Flamengo tem que se cuidar é com o Liverpool, porque esse jogo aí, o Flamengo vai passar o carro. Eu tenho certeza disso. E eu vou trazer aqui no canal pra vocês também, todos os lances e melhores momentos. E, cara, eu vou tentar trazer um vídeo aí, trazendo uma análise desse time do Ilhau, mostrando algumas jogadas de outros jogos, o que que trouxe o time a chegar onde chegou, quais são os principais, as principais, os principais jogadores, os que podem complicar, que eu acho que não tem há muitos. Mas a gente vai estar trazendo aí, beleza? Gurus, então, me seguem no Instagram, deixa aquele like pra fortalecer e também se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. Vai ter bastante conteúdo aqui de futebol, principalmente aí agora do Mundial, que é o que tá rolando no momento. Beleza, galera? Então, isso aí, acho que eles não vão trazer mais nada agora. Não sei se vocês vão falar alguma coisa do jogo. Deixa eu dar uma olhada. Ó, o Flamengo chegando ali. Pera aí. Ó. Tô mostrando aí alguma coisa do Flamengo, mano. Vamos ver. O Flamengo chegando lá, mano. Vamos ver. Cara, o Flamengo tá... O time do Flamengo tá muito motivado a ganhar esse Mundial. Isso é fato, né, cara? É fato. Top. E às 12h30 tem Monterrey e Alçado, que vão enfrentar o Liverpool, né? Na sequência, antes de começar a Alta na área, a vitória do Al-Illol em cima do... Al-Illol. Ou seja, o adversário do Flamengo já está definido. Vamos falar muito do Mundial e também vamos falar, claro, do mercado da bola que anda agitado, viu? O mercado da bola agitado. Estamos falando de Flamengo, que já está lá em Doha, no Catar. Ó, o Flamengo chegou agora, mano. Inclusive, os jogadores chegaram, como são técnicas também, foram direto para o estádio para acompanhar esse jogo que vocês viram agora. Chegou agora não, né? Chegaram ontem, eu acho. Mas hoje... Ontem não. Acho que hoje pela manhã. O time do Cuejara, inclusive, hein? Ex-time do Míster... E foram direto para o jogo lá. Viram o jogo, como vocês viram ali antes. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Então deixa aquele like, fortalece bastante. Me segue no Instagram para participar do sorteio. E se inscreve no canal aí, gurizada. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Eu não vou editar nem nada para postar isso aqui bem rápido para vocês. Então é isso aí, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!